Estamos de volta com a nossa transmissão aqui no Cais do Sertão da terceira edição do Hack'n Play e eu tô aqui com o meu conterrâneo Murilo Gann. Tudo bem, meu querido? E aí, monstro! Beleza? É, que deu uma palestra muito bacana sobre reaprendizagem criativa, não é isso? Isso. E eu queria saber, assim, de você, quais são as suas expectativas pra essa terceira edição do Hack'n Play? É a sua primeira vez nisso, Murilo? É a primeira vez, cara. Eu tô impressionado com o tanto de gente que o bagulho reuniu aqui hoje, né? E a minha expectativa, de verdade, era poder ficar na rua acompanhando as paradas. Mas eu vou fazendo atividades ainda hoje, ver um documentário que eu vou ter agora de uma empresa minha, duas e meia, à noite, uma outra atividade, eu não vou poder viver. Eu queria poder ficar na rua vivendo as programações, né? E tendo que ter as escolhas, né? Porque tem muita coisa acontecendo junto ao mesmo tempo. Mas, assim, acho incrível poder ter um festival desse, nesse lugar que tem essa geografia, essa ilha, né? E virou um carnaval do conhecimento mesmo, né? Virou literalmente isso. Parece que tá carnaval, só que todo mundo em busca de conhecimento. Maravilhoso. Muito bacana. E o que é que você tá achando de um evento como esse acontecer assim na cidade? Cara, assim, é muita cara do Recife ter esse evento, né? É muita cara do Recife fazer um evento desse. O Recife por ter essa geografia aqui, esse sentido de poder vários lugares espalhados, e o povo na rua vai pra um canto, vai pra outro. Eu trabalhei aqui no Porto Digital já, então tem uma vibe legal aqui. Então, um evento como esse, ele estava no destino do Recife, e existia um festival como Hack'n Play nesse lugar aqui. Então é isso, gente. Você que tá ligado na nossa programação, é só chegar. A gente vai estar aqui ainda durante esses quatro dias, com muitas atividades, oficinas, shows, e é só chegar e recolar com a gente. E se tu é um ser humano que mora no Recife, e tu não vem aqui, um dia... É doido. É doido. É doido. Não faz sentido, entendeu? O bagulho é de graça. Cheiro de coisa massa. Na tua cidade. Não faz sentido. Isso mesmo. Valeu, Murilo. Valeu. Muito obrigado. E seja sempre bem-vindo aqui pro Hack'n Play, tá bom? É isso aí. Hack'n Play, se embora com a gente reprogramar tudo. Tchau, 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 tchau.